Outra tentativa de homicídio foi registrada no fim de semana em Governador Valadares. Ei, Valadares! Ei, Valadares! Um homem foi esfaqueado na noite desse domingo na avenida Luiz Gonçalves Lessa, no bairro Jardim P, em Governador Valadares. A vítima foi socorrida pelos profissionais do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Municipal. Por meio de um rastreamento da Polícia Militar, o suspeito do crime foi localizado e preso aí, ó. Esse aí foi na faca, né? Outro caso lá foi bala, né? Chama de bala, né? Bala! Que bala, rapaz! Que bala! É fogo, né? É fogo! Pô, esse cara!